Muito bem, Alex Santos e João Fernandes, sextou a primeira sexta-feira do ano, estamos aqui na Santa Cruz EletroCell, pessoal já comprando, aproveitando já as novidades nesse início de ano. É o primeiro flash de 2024 aqui na Santa Cruz EletroCell, Denilson já tá por aqui, pessoal que também nos acompanha pelas redes sociais aí da TV EletroCell aqui da Santa Cruz EletroCell. Já a gente agradece pela audiência, pelo rádio, pelo aplicativo da 98. E aí, Denilson, bom dia! Bom dia, Denilson, bom dia aos estúdios da Rádio Santa Cruz, bom dia, amigo ouvinte, bom dia, amiga ouvinte. Edmilson, verdade, sextou o primeiro flash do ano de 2024, já fazendo um convite especial a você, você que passou o ano de 2023 conosco, continua em 2024 para aproveitar as ofertas, Edmilson, que são lançadas aqui diariamente, viu, Edmilson? Então a gente faz esse convite, reforça o convite ao amigo ouvinte, você que ligou o rádio agora, não perdeu nada ainda, aumenta o volume do rádio que nós vamos começar o nosso flash, Edmilson, naquela sexta-feira que já virou tradicional aqui na nossa loja. Então, fica ligadinho, aumenta o volume do rádio, você que tá aí agora, que você vai aproveitar a nossa oferta de hoje, Edmilson. Meu amigo Denilson, o calor, rapaz, tá grande, viu? O que é que tem aqui pra resolver aí, pra espantar esse calorzão? Edmilson, calor, a gente vai resolver agora com o ar-condicionado, gente. Olha, gente, você que tá com aquele calorzão agora, muriçoca, tá sem conseguir dormir, a Eletrocel veio pra resolver o seu problema. Edmilson, o ar-condicionado hoje é um dos produtos mais procurados na nossa loja, viu, Edmilson? Hoje chegou a reposição na nossa loja de ar-condicionado, de vários tamanhos, Então, aproveita porque, Edmilson, tá acabando os ar-condicionados nas lojas, a verdade é essa. Então, ar-condicionado Agrato, 9 mil BTUs, inverte, Edmilson, que é uma tecnologia nova que promete uma economia de até 30% mais econômica do que um ar-condicionado convencional, serpentina em cobre, classificação energética A, aquela mais econômica do mercado. Edmilson, esse ar está custando apenas 2.498 parcelado em 12 vezes, sem juros, viu, Edmilson? Então, corre pra Eletrocel, aproveita esse ar-condicionado pra gente fazer a entrega no mesmo dia e você dormir, Edmilson, no conforto da sua casa, com aquela economia que só a Eletrocel consegue pra vocês. Muito bem, Edmilson, a dona de casa tá preparando a janta. Pronto, acabou o gás, e agora? Não terminou a janta, aí tem que fazer um fogão, botar o cavão lá no fogão pra fazer o fogo do cavão? Acendeu o cavão, meu amigo? Aqui tem a solução? Esse problema acabou, viu, Edmilson? Fogão elétrico, essa encenação que você fez foi perfeita. Fogão elétrico, uma boca aí, gente, nós temos disponível de uma e de duas bocas. Hoje, na Eletrocel, você vai vir aqui, um negócio moderno. E um detalhe, Edmilson, é que esse nosso fogão, ele pega qualquer tipo de panela, não tem aquela panela selecionada pra ele pegar, não. Colocou na energia, Edmilson, dá pra fazer, você que não gosta, não quer ter gacho com bujão, você que tem um apartamento, você que tem uma área de lazer que venta muito, apaga o fogo, você fica aperreado, porque o fogo apagou, tá agachando o gás sem cozinhar nada. A pessoa do prego que faltou gás, né? Tira do prego, e se o vizinho quiser, ainda pede emprestado, viu, Edmilson? Que ele é portátil, você leva pra qualquer lugar. Edmilson, qual é o preço? Fogão que custava R$ 299,00, é só R$ 199,00 hoje na Eletrocel, pra gente resolver esse problema de uma vez por todas. Edmilson, e até pra quem tem um fogão convencional em casa, a gente indica um fogãozinho desse, porque parece que o bujão, ele adivinha, Edmilson. Ele só seca na pior hora que você tá, é fazendo um café pela manhã pra ir trabalhar, é fazendo a janta quando as casas de bujão já fechou, Então, gente, compra um bichinho desse aqui, guarda no armário, pra na hora que você precisar, você fazer o uso, sem incomodar ninguém, e sem ter aquele estresse do dia a dia, que eu já vi até família, Edmilson. Ameaçando de se separar, porque o bujão secou na hora errada, e o marido não quis resolver o problema, viu? Então, a Eletrocel, vem pra cá pra resolver isso aqui. Muito bem, e agora vamos falar sobre o quê? Edmilson, agora eu vou convidar aqui Joyce, que já tá aqui preparado aqui ao nosso lado, pra falar de um produto que é carro-chefe da nossa loja, Edmilson, que é a blindagem do celular. Muita gente chama de película, a gente chama de blindagem. Então, vou passar a palavra aqui pra especialista em película, que é Joyce, que vai nos ajudar nessa informação, Edmilson. Muito bem, então vamos acompanhar aqui, Edmilson. Pode vir pra cá também. E aí, Joyce, bom dia! Bom dia, Edmilson, aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. E vamos lá, pra iniciar o ano bem, vamos dar recado bom. Pra você que tá rodando aí pela cidade, procurando película, tá estressado, chateado, colocando película e quebrando no mesmo dia, película de vida é chata, né? Você colocou, trincou no mesmo dia, com uma semana, a gente tem a solução pra isso. É a blindagem de TPU da Dévia, a melhor película do mercado pra proteger a tela do seu celular. Então mostra pra gente aí. Aqui, a gente tem disponível ela pra tela do seu celular em três tipos. A película tradicional, brilhosa. Tem a fosca, que a gente indica principalmente pra você que joga, pra você que gosta de jogar no celular e fica chateado com a tela escorregando. Dá um comando no celular e ele não recebe. A película também é a película fosca. E pra você também, que já notou aí pelo seu ambiente de trabalho, seu ambiente doméstico tem muito curioso, que anda verificando suas mensagens, suas transações bancárias. A gente também tem a película anticurioso, que é a película de privacidade, viu? É mesmo? É. Vamos colocar uma? Eu não sabia dessa. Eu vou botar no mesmo. E deixa eu dizer a novidade. A coisa diga. Denilson autorizou agora pra 2024, ela permanece em valor promocional, viu? A gente tá com o estoque aí renovado e a gente vai manter o valor promocional até enquanto durar o estoque. Então não percam tempo. Venham até a nossa loja blindar o seu aparelho e proteger o aparelho contra quedas, contra impacto. E vale lembrar também que a gente tem uns stickers traseiros. Pra quem tá cansado da cor do aparelho, tá com a traseira do celular arranhada, quebrada ou com algum dano. O meu tá desse jeito. Então bora. Olha, vamos colocar uma privacidade. Resolver tudo. Junta tudo, divide no cartão e passa elas a perder de vista. Então não precisa sair por aí procurando película. Vem pra Santa Cruz Eletrocel blindar o seu celular. Muito bem, Joyce. Valeu. Olha aí, Denilson. Joyce trouxe aí essas informações, meu amigo. Com todas essas informações, Edmilson. Você só quebra o seu aparelho se você quiser. Então vem pra Eletrocel. E como a gente diz, Edmilson, gente, olha. Essa película, essa blindagem que a gente faz na nossa loja, ela não deixa o celular inquebrável, Edmilson. É impossível algum equipamento ou produto deixar um vidro inquebrável. Agora, no mercado hoje é a que promete a maior proteção do mercado, Edmilson. Então corre pro Eletrocel. O produto original é aqui na Eletrocel, Edmilson. Muita gente, se eu vou só recapitular um pouco aqui, ficou frustrada com algumas películas que colocou em outras lojas. Porque não é original, Edmilson. O nosso aqui é original da Dévia. A gente assina embaixo e faz o convite a você a vir conhecer sem compromisso o nosso produto. Vê, Edmilson? Muito bem. Então faça a carreira aqui pra Santa Cruz Eletrocel. Valeu, Denilson. Boa sexta-feira. Boa início de mês, né? E de ano também. Valeu, Edmilson. Boa sexta-feira a todos. Amanhã é sábado, estamos por aqui novamente das 7 às 16 horas. Fazendo um convite já a você, internauta, você, amigo ouvinte, a vir até a nossa loja e desejar a todos, Edmilson, um feliz ano novo, um início de 2024, que nós possamos nos renovar a cada dia, procurando ser sempre uma pessoa melhor do nosso convívio, com nossos familiares. E um forte abraço a todos. Excelente final de semana. Até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração de vocês. Valeu, valeu, Alexandre João Fernandes. Um bom final de semana para vocês também.